Beleza, Metralha Gamer de volta e hoje galera 3x0v3 E outros já falando pra mim fazer uma série com os inscritos Outros falando pra mim Eita rapaz Bom, eu estou no marco pavalgueiro aqui naquela continuação Estou no rosto solo, estou andando aqui feito louco Estou tentando achar algum lugar pra mim fazer uma base Mas primeiramente o que eu queria falar pra vocês é o seguinte mano Vamos lá Eu li todos os comentários, sim, li vários comentários Vários comentários, tipo, dizendo pra mim o seguinte Metralha, continua com o canal Outros dizendo, ah Metralha, faz vídeos de outro Não seja arco, olha que lindo, cara Faz vídeos assim, faz vídeos assado Para com arco, continua com arco Mas a maioria é tipo, Metralha, continua com arco Faz arco pra gente E joga aí num servidor oficial, mostra as dificuldades Outros dizendo, Metralha, vai no servidor de algum inscrito Joga, divulga o servidor do inscrito Fala como é que vai ser e tal Mostra algumas novidades Rapaz, olha que o bicho pega mesmo os barulhos Até os ruídos, galera, eu estou achando diferente aqui do arco, tá ligado? Estou achando bem diferente daquilo que eu estou acostumado Como assim, Metralha? Ah, o bicho, os bichos, depois que eu joguei Depois de um certo tempo, eles começaram a fazer uns ruídos um pouquinho mais realistas, né? Que eu achei bem bacana isso daí Bom, vou pegar e fazer algumas coisas aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se eu já liberei alguma coisa de pedra aqui Que eu já faço direto de pedra Enquanto a gente vai trocando uma ideia, beleza, galera? Bom, então, para vocês entenderem é o seguinte Eu, particularmente, quero muito trazer arco para vocês Quero muito trazer algo novo Quero trazer algo diferenciado Mas não é assim que funciona, tá? Por que, Metralha? Por que não é assim que funciona? Porque, mano, eu tenho muito ainda O que relembrar do arco Eu não me lembro quase nada, mano Eu vou ser bem sincero para vocês Eu não me lembro quase nada de arco Mas lembro do que eu estou fazendo aqui, tá ligado? Então, o que eu quero dizer para vocês é bem simples As dicas foram válidas As dicas foram escutadas, tá? Mas não é assim que funciona Primeiramente, eu preciso me programar Eu preciso saber o que eu vou fazer Para trazer um conteúdo que não seja um conteúdo bosta Como assim, Metralha? Conteúdo bosta? Eita, rapaz O bagulho de abelha é bem aqui, ó Eu vou pegar pedra para a gente já construir uma basezita ali Coisa que eu acho muito difícil nesse mapa valgueiro Eu acho muito difícil ter pedra, mano Vocês podem ver Árvore tem de monte Mas pedra é quase impossível Então, o que eu quero dizer para vocês é bem simples Eu quero fazer uma série que seja bacana Que não seja mais uma série do Metralha Que começa e não termina Então, o que eu quero dizer? O pessoal pediu para eu trazer Série de Ark No servidor oficial Onde eu trago as dificuldades Outros pediram para mim trazer uma série de Ark Num servidor de um inscrito Cheapado Junto com todos os inscritos que quiserem participar E trazer alguns PVPs Beleza Outros pediram para jogar num servidor Cheapado Mas que seja um servidor Bom, bacana Onde todo mundo participe Então, vamos lá Aproveitando o gancho de todas essas ideias que eu li De todas essas dicas que me deram Eu vou dizer o seguinte Sim, serão válidas Jogar no servidor oficial Sim, será Será válido jogar num servidor cheatado Com todos os inscritos Sim, será Será válido fazer um PVP Sim, será Mas vai depender muito também do tempo Como eu havia dito para vocês E continuo insistindo Mano, você que está maluco Ah não Ixi, sai fora Olha o bicho gritando Olha o bicho vindo, moleque Está gritando lá na frente Olha lá Olha lá Está vendo lá na frente Ele grita Deixa tudo com medo E pau, fecha Então é um lugar que eu não devo ir Então antes de terminar o vídeo Depois a gente vai lá para morrer Para entregar os corpos aos cães Bom galera Então é isso daí que eu quero falar para vocês Dá para estar fazendo tudo isso daí Que vocês deram dicas Mas depende muito do que? Do meu tempo Eu estou sem tempo ainda Eu continuo trabalhando fora E ainda mais agora mexendo com mecânica Ainda mais correndo atrás dos meus objetivos Então basicamente o meu tempo está menor ainda Basicamente eu estou com Nossa mano Cães Olha lá Jogue os corpos aos cães Né Então basicamente Eu estou naquela situação Onde eu Não Ai mano Ixi, sai fora Vou morrer ali se eu for É pedir para morrer galera Eu não quero morrer já logo de cara Eu quero Trocar uma ideia com vocês primeiro Olha lá Só cães Porcos Aqui o bagulho é tremendo Aqui o bagulho é louco Então O que eu estou pensando em fazer é o seguinte Recrutar alguns inscritos Tipo uns 5 inscritos de confiança Jogar na minha tribo Ou eu entrar na tribo de alguém E apenas gravar Entendeu Tipo gravar As atividades diárias Vamos gravar aqui Como é que ele está fazendo aqui Para buscar mantimento Onde ele está achando metal Qual a dificuldade Domesticações Itens importantes Entendeu Tipo trazer algo assim E depois Eu estou pegando Entrando no servidor oficial Eu e mais algumas pessoas Para a gente estar começando do zero também Tipo 2 vídeos aí Por semana 2 vídeos por mês Sei lá Não sei como é que vai ser Por que eu estou correndo para lá e para cá mano Porque o bagulho lá está louco Eu queria fazer minha base aqui Mas vai ser difícil velho Vai ser impossível Vou fazer de madeira mesmo Depois eu passo para Vamos ver o que dá para fazer aqui Dá para fazer 3 Beleza 3 aqui Por isso que o PC Ele é um pouquinho melhor Para a gente estar trabalhando com ele Olha Olha que beleza Pronto Esse joga ali E aí Foi embora Fih Achei que eu ia conseguir deitar um bichinho aí Não deita Não deita no soco nem a pau mano Vamos ver o seu level aqui Para ver se a gente corre Isso aí é level 40 mano Isso é louco Bom Então é isso daí pessoal Basicamente o que eu quero dizer para vocês É que eu vou tentar Trazer algo né Que o pessoal está pedindo Não posso dizer que não vou trazer Vou tentar sim E eu queria apenas Que eu tivesse o apoio de vocês Da seguinte forma Olha só a mulherzinha falando É que vocês pegassem E deixassem aí nos comentários Quem que quer participar Quem não quer né Vamos participar juntos aí Mas de uma forma um pouquinho mais organizada né De uma forma onde Não tem aquela situação de Ride interna Aquela bagunça Para a gente depois trazer vídeo aí Decepcionado Pode ridear Foda-se Pode ridear A vontade Não tem aí Eu estou Que nem eu disse para vocês Eu quero trazer para divertir vocês Porque O vídeo em si Eu tenho que trazer para divertir vocês E não a mim né A diversão tem que ser de vocês Então Vamos ver o que dá para fazer Uma zoeira Uma bagunça Sei lá mano Ter um contato melhor com vocês aí Porque coisa que Eu não conseguia fazer há muito tempo né Vamos subir aqui cara Vamos ver Eita não sobe cara E olha que eu vim correndo aqui A vontade Ixi morreu Não dá para subir Mas vamos ver o que nós Encontramos aqui do outro lado Não sobe mano Olha aí Perigoso travar aqui no meio Aqui Não subir mais Aqui sobe Aqui sobe Aqui sobe Eita não sobe aqui Não sobe aqui mano Não sobe cara Olha que coisa linda Então galera Basicamente é isso aí Que eu queria passar para vocês Quero que vocês entendam Tio Metralha Eu estou tentando Eita Quero que vocês entendam Tio Metralha Estou tentando fazer o máximo Que eu posso Não quero trazer Gameplays aleatórios Que não venham Deixar vocês divertidos Mas eu estou pensando O que eu vou fazer ainda Na minha cabeça ainda tem muita coisa Para mim pôr para trabalhar Tem muita coisa ainda Para mim chegar e falar assim Não é isso que eu quero Entendeu Não é chegar e gravar E pronto Apesar que o Tio Metralha Está fazendo mais por causa De alguns inscritos Não é por conta De outros É por causa de alguns Que estão pedindo muito Então espero que vocês Tenham gostado E sim Eu estou lendo os comentários Eu leio todos os comentários Independente Dos comentários Sejam positivos Negativos Eu estou lendo E o principal galera Eu estou tentando fazer Para vocês Que curtem o trabalho Do Tio Metralha Então bora ir apoiar Bora dar aquela força Estou cansadinho E a nós Vamos que vamos Eu vou morrer ali É agora A morte vai ser Vai ser iminente Olha só Vamos lá A morte vai ser iminente Vamos morrer com classe Rapaz O pau está fechando Aí Não teve jeito Entrei no meio Lá já era Então tamo junto É nóis Olha o Metal Game Com mais um vídeo Para vocês E fui Tchau 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 Tchau